Olá lindões e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar a base tão famosa da Boca Rosa Eu fui em várias lojas, várias vezes E sempre tinha acabado a base, gente, tava sendo muito, muito vendida Tanto da Boca Rosa quanto da Mari Maria Tipo, da Mari Maria eu não consegui encontrar até hoje pra comprar da minha cor Só fica com cores diferentes da minha, então tipo, nunca pude pegar E quando eu achei essa aqui da Boca Rosa, gente, eu comprei sem pensar muito, tá? A cor que eu comprei é a Corana, que é a 2 Lá na loja, eu comprei na Riachuelo, paguei R$45 E na loja que eu fui tinha apenas 4 opções de cores Tinha a 1, a 3, a 4 e uma que era, acho que era 5 ou 6 Era bem mais escura que a minha E aí eu tive a impressão que talvez a cor 3 ficaria certinho em mim Não tinha tester, não tinha provador, não tinha nada Então eu penso assim, acho que talvez a 3 seria melhor Mas eu encontrei a 2, a gente vai testar agora se a 2 dá certo na minha pele Eu testei no dia do queixo, ficou um pouco mais claro que a minha pele Mas eu ainda assim prefiro que fique um pouco mais claro que a gente faça um contorno e tal Do que pegar uma mais escura que eu acho bem mais difícil de adaptar aí na nossa cor Então bora lá testar essa base, eu vou dar a minha impressão sobre ela Também vou ficar com ela algumas horas e no final do dia eu falo pra vocês se eu gostei do resultado Se me modificou alguma coisa, se eu senti alguma coisa Então bora lá, vamos testar Bom gente, antes de passar a base, eu vou passar uma gotinha desses serums Eu sempre passo E eu ouvi falar que é bem melhor passar algum hidratante na pele antes, algum serum Então eu vou fazer a minha maquiagem normalmente, tá? E vamos ver como é que fica Eu não vou fazer só numa... Eu pensei em fazer um lado com serum e um lado sem Mas qualquer coisa a gente faz lá no Instagram Alguma coisa do tipo pra vocês, tá? Pra gente testar Passar um serum aqui Na testa Vocês sabem que eu não uso base na testa, né? Hoje eu vou passar pra gente testar Eu não gosto de passar base na testa Estranho, talvez Passa um pouco de corretivo aqui Depois o contorno Eu acho que não tem necessidade Mas eu vou passar com vocês Bom, passei um serum O serum que eu passei hoje eu vou mostrar pra vocês É esse aqui da Myka Beauty Do Aloe Vera Eles têm várias opções, gente Mas eu tô usando esse aqui de Aloe Vera Que acalma a pele e tal Deixa a pele refrescante Achei interessante Eu vou usar ele hoje E esperar secar e eu vou vir com a base A embalagem dela é super bonita E é aquelas embalagens bem legais Porque ela vai pegando produto Daqui de baixo e lá pra cima, sabe? Eu tenho os produtos de pele Que são assim também Eu acho o máximo Porque você aproveita todo, todo o produto Vamos ver como é que é Ó, meu pump tá funcionando normalmente Eu vi muita gente falando que o pump não tava funcionando também Então o meu está ok, ó Vamos lá agora Eu acho que eu vou passar um lado só do rosto Pra vocês terem uma noção E depois eu passo no restante E vamos lá Peguei uma quantia pouquinha Não foi muita coisa não Ai, eu acho que a cor tá certinha, hein, gente Acho que a cor tá certinha Porque depois a gente vai passar contorno e tudo mais, né É, sempre passo com pincel Nunca uso esponjinha Então pra mim é interessante passar Como eu sempre passei os meus produtos, né Ah, gostei Bom, primeira camada Não sei se eu passo mais uma Mas deixa eu falar pra vocês, ó Ela espalhou numa boa Não senti que... Sabe aquelas que não dá pra espalhar? Mesmo com o pincel Ela espalhou bem também Eu prefiro sempre espalhar com o pincel Mas tem gente que diz que a esponja é melhor Pra mim, ó Ficou super bom Pode perceber que eu tenho olheira Tenho uma marquinha de pele E ela ficou super, super, super uniforme Deixou meu rosto assim, sem manchinhas Não tenho muitas marcas Não vou falar pra vocês Ai, tem várias espinhas que ela escondeu Mas tinha uma espinhazinha aqui, ó E nem dá pra ver Então eu, nessa primeira passadinha assim Já gostei Já gostei da base Achei bem bonita Achei que ficou bem legal na pele E agora eu vou passar mais uma camada da base Que olha, nem soa de passar base Mas eu vou passar duas Que é pra gente fazer mesmo um teste da base Vou pegar mais uma mesma quantia E vou passar nesse mesmo lugar Pra gente fazer uma cobertura mais forte Ó Pra mim ela tem uma cobertura média Tá Eu acho que não é uma cobertura leve Mas também não é uma cobertura forte E a impressão que eu tenho é que eu não passei nada, né No momento, assim, tá bem sequinho Parece que eu tô sem nada Vou passar só mais uma camada mesmo Pra reforçar Na segunda camada Eu já senti que ficou uma cobertura super forte E que também já dá pra perceber Ó Dá pra ver que a minha cor É uma cor que pra mim Aqui é onde eu tô conseguindo ver Onde vai o pescoço e tudo mais É a cor da minha pele mesmo É a cor das minhas Todas as minhas bases Como a segunda camada Dá a aparência de que é um pouquinho mais clara Mas ainda assim Pra mim é um tom certinho Eu acho que ela vai oxidar um pouco Talvez vai ficar mais parecida com a minha pele ainda Então isso seja muito bom E em compensação também, ó Não dá mais pra ver a olheira nem nada Pode ver que meu olho já mudou Até o formatinho e tudo Porque realmente ela tampou até as olheiras Então assim Gostei bastante E... Vamos continuar Eu não sei Eu acho que eu não vou passar um corretivo Não vou passar nada Eu vou deixar ela assim mesmo Pra gente ver como é que ela se comporta e tal E... Numa próxima vez que eu testar Eu uso ela com corretivo também Pra vocês verem como é que fica Ah, mais uma coisa Eu não encontrei mais nenhum produto Eu queria comprar o corretivo da Boca Rosa Também não tinha E nem o pó, gente Só tinha o rímel e os batons, eu acho Mas eu não tinha interesse em coisas de rímel Ou batom ou outra coisa Eu queria só mesmo base, corretivo e pó Então... O que eu encontrei foi só a base Eu saí de lá muito feliz por me encontrar da base E mesmo que eu achei um pouco cara Porque a minha amiga comprou por R$35 E eu paguei R$45 Então, tipo assim Achei bem caro Mas de cada cidade pra cada cidade O valor muda, né, gente Também dependendo da loja O valor muda Como tá saindo muito essa base É super normal que você encontre Com muita dificuldade a sua cor E também com valores mais altos Em lojas que terminam muito rápido Então... Eu poderia ter talvez pesquisado em outras lojas Enfim, gente O valor assim Agora no momento é o de menos Porque eu como uma influenciadora e tal O youtuber Pra mim compensa comprar uma base Porque tanto eu vou usar pra vários vídeos Como também faço esses testes E mostro pra vocês a minha opinião sobre os produtos E principalmente Os produtos da Boca Rosa Tava sendo... Muita gente tava falando mal Muita gente tava dando opinião E eu gostaria de testar Independente se eu fosse mostrar pra vocês ou não Eu iria testar Porque eu queria saber Qual que era dos produtos Vamos ver, gente Como é que fica Como é que vai ser Durante o dia Como é que ela vai se comportar Mas ó Super sequinha Eu já anotei Ela não tá transferindo nada Eu não sei agora Se eu passo um pozinho Tô pensando Se eu passo um pozinho Se eu passo um corretivo Se eu finalizo a pele Como de costume Ou se eu deixo só ela aqui Sem nenhum outro produto de pele Vou pensar sobre isso Enquanto eu faço o outro lado E já volto Primeiras impressões Porque eu ainda vou voltar no final do vídeo Pra dar mais impressões Mas uma das melhores bases Que eu já testei nos últimos tempos Eu acho que eu testei umas quatro bases E das quatro bases Digamos das três que eu testei Essa foi a melhor Ela seria a quarta base Ela é a melhor Das três que eu testei Então assim Sinceramente gostei Eu gostei do acabamento Ela é mate Ela não tá pegando na minha pele Não tá fazendo absolutamente nada Ela é bem levinha Eu tenho a impressão De que ela cobriu tudo Tudo, tudo Inclusive nem olheiras Assim Não dá pra ver Pra mim assim Eu já sairia desse jeito Pra rua Mas eu vou finalizar a pele com vocês Eu vou passar um pouco de corretivo Vou passar contorno Vou passar um pozinho pra selar Então a gente vai finalizar a pele Com produtos comuns Que eu já tenho Produtos que eu já tenho E vamos ver como é que vai ficar Bora lá Que eu já tenho Tchau, tchau. Acabou de acontecer uma coisa muito estranha, tá? Nunca tinha acontecido isso comigo antes. Passei o corretivo, tá? Eu vou tentar aproximar aqui pra vocês verem. Eu passei o corretivo e quando eu fui tentar espalhar ele, a base saiu. E aí eu não entendi o que aconteceu, porque com todas as bases que eu passo, eu sempre faço esse procedimento. Eu passo a base, depois eu venho com esse pincel e dou batidinhas. Aí eu até dei batidinhas mais leves aqui pra não tirar o restante da base pra não cagar com a minha maquiagem. Mas olha, tá vendo? A base que tava aqui, ela saiu, olha. Dá pra ver de longe que aqui não tem base, tá vendo? Ela saiu. Nossa, ela saiu demais. Sério, ela saiu muito, ó. Aqui dá pra ver minhas veias, entendeu? E eu achei isso muito estranho, porque... Por que que a base descolou? Vou passar mais um pouquinho de base, porque eu acho que não vai funcionar passar o corretivo. Se eu passar mais corretivo, é capaz de... Sei lá, o que eu faço? Gente, o que eu faço? Tá, eu vou passar mais um pouco de corretivo. Esse é um dos meus melhores corretivos da Ultra Tracta, sempre uso só ele. Então, eu sei que não foi o corretivo que saiu, tá? A base soltou. Quando eu coloquei outro produto, agora eu não tô entendendo porquê. Vou dar batidinhas bem leves aqui, porque eu não quero que estrague a minha pele, porque eu vou trabalhar. Então, eu tô dando batidinha aqui bem de leve, mas ela já saiu. Realmente, ela saiu. Pode ver que agora ela ficou marcada. O local... Por que que aconteceu isso, tá? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Também não vou mexer muito aqui agora, e eu vou ser obrigada... Agora sim, eu vou ser obrigada a passar pó. Tava bom. Tava bom. Não entendi o que aconteceu. Mas tá bom, gente. Ok. Né? Eu acho que a base não deveria ter saído. Não tem motivo pra ela ter saído, porque eu não tava esfregando, tava realmente dando batidinhas. Mas tudo bem. Agora eu vou selar com o pó. Eu ia fazer assim com o vídeo acelerado, sabe? Mas agora eu vou pausar. Vamos fazer devagar as coisas. Vou passar um pó translúcido, pra não interferir na coloração. E agora eu vou querer fixar essa corretiva aqui agora, né? Estado do meu cabelo, tudo branco aqui. Fiquei chateado, aqui saiu com o corretivo. Tudo bem. Ó, vamos pensar pelo lado positivo. Usando essa base, da forma que eu usei, até uma ou duas camadas, né? Até se fosse uma só camada. Não teria necessidade de eu usar corretivo. Então, pensando pelo lado bom, eu passei corretivo, mas não tinha a necessidade. A base, ela cobriu as olheiras. Só que, se eu fosse usar com corretivo, ela ia sair com corretivo. Então, isso não é legal, tá? Eu não usaria ela com corretivo, tendo essa impressão de que ela sai quando eu passo corretivo. Mas também não é necessário usar corretivo quando tá usando ela. Então, digamos assim, o dia que você for usar corretivo, não usa base. E quando você for usar base, não usa corretivo. Porque não deu certo mesmo. Agora eu vou passar um contorno aqui e eu vou terminar a minha pele normalmente. E ver se algo diferente acontece por aqui. Eu achei estranho, mas ok. Ela nem é tão mate, ela não é tão seca e ela também não tava... Não tinha um motivo pra sair dali, né? Espero que ela não saia durante o dia, sei lá. Vamos terminar a make, né? Vamos terminar a make. Vou reclamar agora, não. Inclusive, se você souber por que a base pode ter saído, depois de ter passado um segundo produto, já deixa nos comentários que a tia lê tudo, tá? E eu vou fazer questão de ler tudo, dar com o coraçãozinho. Se o comentário for útil pra mim, que já uso na próxima vez. Que a gente fazer uma segunda opinião sobre a base, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, as impressões que eu tive é que eu tô com a pele, assim, perfeita. É a impressão que eu tenho, assim, de sentir mesmo. Acho que a pele tá ótima, que a pele tá muito bonita. Que a cor deu certinho em mim. Finalizei com blush, com contorno de pó, fazer iluminador também, ó. E a pele ficou muito bonita, tá? E aquele pequeno probleminha com o corretivo não foi algo que me incomodou. Porque se eu usasse ela, eu não precisaria usar o corretivo. Ou talvez seria interessante passar o corretivo antes dela, enfim. Mas eu sei que muita gente, pelo menos eu e muitas pessoas que eu conheço, passam o corretivo depois. Isso eu trabalharia um pouco, tá? Bom, vou ficar com a maquiagem, vou trabalhar, vou fazer algumas coisas. E daqui a pouco eu volto. Mostro, vejo se deu alguma diferença. Se eu percebi que a pele mudou, que a base tá saindo, alguma coisa do tipo. Mas eu tenho a impressão de que ela é ótima, que vai ficar muito boa mesmo. Durante todo o tempo. Já tá, tipo, olha, super sequinha. Não tô sentindo a pele nada pesada. E eu tô, realmente, eu tô apaixonada pela base, tá? Gente, gostei muito mesmo. Minha opinião aqui, assim, primeiras impressões mesmo. Então, nossa, eu falei mesmos muitas vezes. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas eu gostei demais, de verdade, gente. Então, bora lá, vamos aproveitar o dia, fazer as coisas que temos pra fazer. E eu volto depois pra falar o que eu achei da base. Bom, gente, são quase 9 horas da noite. São 8h48 e, ó, a base, ela saiu no nariz, meio que saiu sozinha. Ela, tipo, ó, tá vendo aqui que tem um caminho, assim, ó, então ela saiu. Quando eu tirei o batom, saiu também a base em volta. É claro, né, gente, a base, ela não foi feita, vai ficar na pele pra sempre. Mas eu percebi, ó, eu passei a mão agora há pouco no rosto, ó. E ela sai na mão, assim, com muita facilidade. O que eu percebi foi isso, sabe? Que ela sai com muita facilidade. Se eu passar um papel molhado aqui, ela vai sair toda. Então, isso eu não gostei, porque eu achei, assim, que outras bases, às vezes, eu uso, eu tiro o batom e a base continua na pele. Mas ela sai mesmo, sai todas as camadas da base, começa a aparecer a cor da sua pele, assim, que tiver com uns imperfeições. Não gostei dessa parte, mas eu, sei lá, gente, eu quero testar mais. Eu gostei da base, gostei da cobertura dela, achei só estranho isso. Eu queria a opinião de vocês, a base de vocês, outras marcas, também faz isso? Também sai se você encosta a mão assim? Ela transfere muito pra mão. Tipo, se você faz assim, transfere. Eu não sou de passar a mão muito no rosto e percebi isso. Imagina quem passa, né? Mas é isso, gente. Eu gostei da base, eu achei a cobertura legal. Eu adorei a base, gente. Só que eu achei algumas... Tipo, eu tô tentando passar a minha sincera opinião. E a única coisa que eu percebi foi que realmente ela acaba saindo, assim, com muita facilidade. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Deixa nos comentários tudo, tudo, tudo. Se tem jeito de deixar a base dura mais na pele. Se tem jeito de a base não craquelar. Se a base de vocês faz isso. Se bases de outras marcas fazem isso. Deixa tudo nos comentários. Quero saber a opinião de vocês e ajuda. Porque eu vou continuar usando a base mesmo até acabar. Porque eu paguei R$45. Eu vou usar a toda. E é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, hein. E vai lá no meu Instagram e me segue, tá bom, gente? Vou esperar vocês. Um beijo. Tchau.